É isso mesmo, hoje eu vou mostrar pra vocês um kit Ryzen barateza que pode ser a melhor opção custo-benefício pra quem... Ih, rapaz, já tá caindo tudo aqui... Vai com calma ou não, filho? Você quer aparecer? Se acalme! Oxi! Bom, pessoal, hoje eu vou conferir o melhor kit Ryzen pra se comprar atualmente. Pra quem quer montar um PC mais custo-benefício, esse combo aqui você vai pagar por volta de mil reais e vai ter um desempenho fenomenal. Beleza? Então, Ryzen 5 e uma boa B550. Então a gente vai conferir esses dois produtos aqui, tá? Aqui dentro já tá o processador e a placa-mãe. Rapaziada, aqui dentro dessa caixinha tem uma B550 Terminator da Maxan, que inclusive é a mesma placa-mãe da Soyo, pra quem fica na dúvida, eu vou pedir pro editor deixar a print da Soyo aí. É a mesma placa-mãe as duas, tá? Só marca o que muda. E aqui também tem um Ryzen 5, galera. Um Ryzen 5 barateza custo-benefício, que tem um baita desempenho. Vou abrir aqui, ó, no 3, tá? 1, 2, 3, vai. Pô! Toma-lhe, filho! Toma-lhe! Galera, essa garotona aqui é uma B550 Terminator, uma placa-mãe muito boa, com preço muito bom. E esse processador aqui, que tá todo melado aqui de pasta térmica, já botei a pasta, inclusive, é um Ryzen 5 5500. Então, ó, o combo que a gente vai usar, galera, é uma B550 Terminator e um Ryzen 5 5500. A gente vai testar ele, vai dar uma boa olhada no desempenho, ver todos os recursos da placa-mãe. Esse aqui é um combo, galera, que vai sair por volta de mil contos, como eu falei pra vocês. E que tem um desempenho muito bom. Esse processadorzinho aqui tem 6 núcleos, 12 threads, tem um clock bem alto pelo preço dele, entrega um baita desempenho. A gente vai testar com a RX 6600M, que também é uma placa muito custo-benefício. Então, já fica até uma opção interessante de PC barato. Juntar tudo isso aqui, você já vai ter uma ideia do desempenho. Então, ó, 6600M, ou uma 3060, né, que ela é equivalente a uma RTX 3060, você já vai ter a média de desempenho deles aqui com esse vídeo. Beleza, pessoal? Mas, enfim, meu querido, já deixa aquele likezão, ó, monstruoso, se inscreve no canal e vamos lá pra mais um vídeo. Bora lá! Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00? Hum? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGMOL. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compra lá, meu parceiro! Galera, eu quero convidar vocês a entrarem no nosso grupo de ofertas, que é o Yuri Indica. Galera, no primeiro link da descrição, vocês vão ter acesso aqui ao Yuri Indica, que é um grupo de ofertas no Telegram, onde a gente manda oferta todo, todo dia, velho. Tem muita coisa legal. Placa de vídeo, SSD, cara, tem muita coisa. Ó, Ryzen. Mano, tem muita, mas muita coisa, cara. Essa aqui é a versão web do Yuri Indica, né? A versão aqui do Telegram pra você abrir aqui pelo seu navegador. Pra ter acesso às promoções e etc., você não precisa necessariamente entrar no grupo. Pelo link, você já pode estar visualizando. Galera, aqui a gente tá dentro do Telegram web, né? Da versão do Yuri Indica aqui. Web que você não precisa entrar no grupo, mas você pode pegar a promoção que você quiser. A gente tem de tudo aqui. Por exemplo, aqui tem uma barrinha aqui, ó. Editor dão uso aqui. A gente tem uma barrinha onde a gente pode procurar o produto. Se eu quiser procurar, por exemplo, o Ryzen 5 5500, a gente vai aparecer com ele aqui, com o menor preço que foi postado. Aqui no caso, né? Foi esse aqui de 607 reais. Mas, fica aí a indicação pra você entrar aqui pelo grupo, na versão web. Ou você também pode baixar o aplicativo do Telegram, ou se você já tiver, né? O link também vai te direcionar pra você entrar, né? E ser mais um membro aí do nosso Telegram do Yuri Indica. Inclusive, galera, saca só. Olha só o tanto de promoção que já foi postado hoje, velho. Tem muita coisa legal aqui, ó. No Yuri Indica. Muita, mas muita coisa mesmo. Aqui, pra celular, galera, vocês vão ter uma maior possibilidade de ver as promoções. Vocês recebem tudo na hora, bonitinho. Então, realmente, eu recomendo que você entre aqui no Telegram do Yuri Indica, tá? Yuri, quero procurar algum produto. Como é que eu faço? Clica aqui, ó, no nomezinho Yuri Indica. Aqui vai ter o nome assim, ó. More, né? Que o meu, na verdade, tá em inglês. Mas vai tá pesquise. Nessa primeira opção, que é o CERT, né? Que é pra procurar. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, B550M TUF, né? Uma outra placa-mãe. Aí, galera, vai aparecer o menor preço visto dessa placa-mãe aí dos últimos tempos, tá? Vai aparecer ela, vai aparecer outros produtos aqui também. Posso tá pesquisando os produtos que eu quero, dando uma olhada aí e tal. É só pesquisar dessa forma aí, botando o nome, que vocês vão receber as melhores ofertas, né? E também procurar o produto específico que você quer. Recomendo muito que você entre, porque faz total diferença você estar economizando com a gente pra montar o seu PC Gamer ou comprar algum celular, um carro, por exemplo, ou outra coisa aí. Beleza? Então, link na descrição e vem com a gente economizar. Bom, pessoal, a especificação do Ryzen 5 5500 é bem interessante. Esse processador aqui custa cerca de 600 reais, entrega aqui 6 núcleos, 12 threads, TDP aí de 65 watts. Então, não é um processador que puxa muita energia, é bem econômico mesmo. Ele tem 3.6 GHz aqui na frequência, porém, essa é a frequência base, né? A frequência turbo dele, galera, vai até 4.2 GHz, o que é bem alta. As informações principais são essas, pessoal. Processador aí com 12 threads, 65 watts, 6 núcleos, né? E esse clock, né, de 4.2 GHz, o que é bem alto pra um CPU dessa faixa de preço. E ele suporta memórias aqui 3200 MHz, né? DDR4 e tal. Basicamente é isso, pessoal. Se vocês quiserem ver toda a especificação do produto, é só vir aqui no site da AMD, que tem tudo bonitinho pra vocês. Já a placa-mãe, galera, tá saindo hoje aqui por 437 reais a versão aqui da Maxan, tá? Lembrando que também temos a versão da Soyo, que é a mesma placa-mãe, porém, às vezes ela tá mais barata ou tá mais cara, aí vai depender. Vou deixar as duas opções aí na descrição e você decide entre elas duas. As duas são a mesma coisa. Só que a Soyo, galera, ela não tá diferente não, tá? De 437 pra 440 é quase a mesma coisa. Essa aqui é a placa-mãe da Soyo, aquela outra era da Maxan. A da Maxan, ela tem um ponto que é algo mais positivo, que os PCI Express, eles têm uma proteção maior. Vocês podem ver que tem um alumíniozinho ali, então eu acho que é melhor nesse sentido. Então eu pegaria a Maxan ou a que tivesse mais barata. Enfim, é isso. Galera, ambos têm uma especificação muito boa, né, pra gente combar o processador com a placa-mãe. Eu acho que tá valendo cada centavo esse kit Ryzen. Pois é, galera, olha só. A gente já montou a bancada aqui com o nosso Ryzen 5. Aqui eu tô usando a placa de vídeo RX 6600M da marca 51Risk. Plaquinha no nível da RTX 3060. Duas memórias de 8GB aqui, galera, da Asgard, tá? Memórias custo-benefício, como eu disse pra vocês aí, da Asgard. O Hércules da Uovibo, né? Já vai refrigerar tranquilo. A nossa bequinha 50 zona. O processador tá aí embaixo. Galera, a gente tem aqui a especificação da placa de vídeo, pra quem quiser dar uma olhada é só pausar. Nós estamos usando a 6600M. E aqui nós temos a especificação do processador. Olha aí, ó. Ryzen 5 5500. Quem quiser dar uma olhada melhor, é só pausar aí, beleza? Mas chegou o momento, né, que a gente precisa testar isso aqui em jogos. Beleza, pessoal? Então vamos agora começar os nossos testes e vamos ver do que o kit Ryzen barateza é capaz. Bom, pessoal, vamos começar o teste aqui pelo CSGO. Galera, a gente tá conseguindo rodar o game aí a cerca de 350, 340. Então a gente já consegue ver que o Ryzen 5 5500 consegue entregar uma baita performance aí em jogos como o CSGO. E um ponto muito, mas muito positivo é a temperatura do processador. Como vocês podem ver, ele tá rodando ali a 45 graus. O que é uma baita de uma temperatura pra um processador barato, né? E já prova que a gente não vai precisar ter uma solução térmica cara. Um Hercule aí de 100 reais, 150 reais, já leva tranquilamente o nosso Ryzen 5 5500. Beleza que nesse game não tá com a utilização tão alta, né, cerca de 30%, mas já dá pra gente ter uma base, né, analisando isso aí. Então, no próximo game, que vai ser mais pesado, a gente vai ver melhor as temperaturas dele. E é isso aí. CSGO rodando aí na faixa dos 300 quadros de boassa. Agora em um jogo bem mais pesado, Call of Duty Warzone, vamos ver como o Ryzen 5 5500 se sai. Como vocês podem ver, pessoal, ele tá ali a 60, 70, meirando 80% de uso. Jogos aí como o Warzone, né, que é um jogo bem pesado e que puxa muito do CPU, ele vai, né, vai, tipo, tentar ao máximo ali exercer o seu trabalho e tá cumprindo isso muito bem. Tá rodando, cara, 130 quadros aí com RX 6600M, um desempenho surreal pelo preço do kit que a gente monta, né, de uma placa-mãe barata, um CPU barato e uma placa muito custo-benefício. A configuração que a gente tá usando é 1080p e o jogo está no baixo, né, pra gente ter o máximo de frames possível. Basicamente é isso que a gente tá usando nesse PC. Mais um jogo que testamos foi o Fortnite. Beirando 300 quadros, cerca de 290, 300, bastante coisa na minha visão. A gente tá ali com a utilização do CPU a cerca de 40, beirando 50% de uso, 44 graus, operando ali a 4.250MHz. De fato, um desempenho muito legal pra o Fortnite. É um jogo que puxa bastante do CPU, a gente pode ver que o uso ali tá entre 50%, às vezes até aumenta, né? Galera, agora tamo dentro aqui do amigão da vizinhança, o tal do Homem-Aranha. Pessoal, o jogo tá bonito pra caramba, como vocês podem ver. Nesse game aqui, eu coloquei o jogo no máximo que dava, né, com o RX 6600M, pra gente ver também um pouco do desempenho que um processador como esse consegue levar numa placa de vídeo mais forte, né? Porque o cara que vai rodar um Homem-Aranha, um jogo campanha e tal, o cara vai, tipo, comprar um processador desse pra colocar ali um RTX 3050, um RTX 2060, uma 3060, um RX 6600, ele não vai jogar o jogo no baixo, né? Ele vai jogar o jogo na definição possível que o PC roda. No nosso caso, tá rodando 1080p com os gráficos no muito alto, né? Que seria o máximo do jogo, sendo que o Ray Tracing tá ligado também no nível alto, deixando o PC bem pesado, né? O jogo bem pesado mesmo. Como vocês podem ver, a gente tá rodando ali na casa dos 44, os 45, a utilização do processador tá cerca de 50%, né? 52 ali no momento, 44 graus. A gente já consegue ver, cara, mais uma vez, que mesmo com a utilização alta, né? 60%, 70%, a gente tem um CPU muito frio, muito frio mesmo, sendo que eu usei aqui um Herculer barateza de 150 reais, né? Aquele da Uovibo. Então, de fato, velho, é um produto bem interessante em relação à temperatura, né? Um baita custo-benefício que não vai tá te dando dor de cabeça, né? Porque tá esquentando muito. Galera, o último jogo aí que eu também testei, né? Que a galera sempre pede foi o GTA V. Olha aí, pessoal, o jogo tá rodando ali a cerca de 90 quadros, a gente tá com 49% de uso ali no processador, 48 graus, e tá levando muito, mas muito bem. A placa de vídeo tá em 98%, e esse aí foi mais um jogo também que eu coloquei com um gráfico maior. O gráfico do jogo, como vocês podem ver, tá em 1080p, e a gente colocou no muito alto aí. A maioria das coisas estão habilitadas, né? Então tá deixando o jogo bem pesado. Então realmente tá tendo um baita resultado, tá rodando de boaça, né? E levando tranquilamente a RX 6600M. De fato, é um CPU muito, mas muito legal pelo preço, né? E pelo desempenho que ele entrega. E galera, eu preciso saber o feedback de vocês pra ver se vocês querem mais testes desse CPU. Vocês querem um PC barato com eles? Comenta aí agora. Bom, galera, vocês acabaram de conhecer o kit Ryzen barateza, kit Ryzen barato de mil reais. Ryzen 5500 com uma B550 aí, barata, né? Da Soyo ou da Maxan. É um combo realmente muito, mas muito interessante. Como vocês viram, a gente tem um desempenho muito legal nesse CPU. Então, de fato, vale cada centavo. Recomendo muito você combar ali com a placa de vídeo como um RX 6600, um RTX 3060, RTX 3060 Ti ou até mesmo um A3070. Ah, Yuri, será que vai gargalar? Talvez gargalhe um pouco. Mas, cara, sinceramente, pelo preço disso aqui, dá pra montar um PC realmente muito, mas muito legal. Galera, na descrição do vídeo vai estar o link aí do Ryzen 5500, vai estar o link das B550. Também deixar alguns outros links, por exemplo, de memórias RAM, de aircoolers, de fontes que você pode estar combando e até mesmo de placas de vídeo que fica legal com esse kit. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele likezão monstruoso e se inscreve no canal. Conta muito com a sua força. E lembre-se de entrar no nosso grupo de ofertas que é o Yuri Indica. Pra você estar recebendo as melhores promoções, cupons de descontos e ofertas de hardware, por exemplo, Ryzen aí que a gente está fazendo o vídeo, pode entrar numa promoção muito legal lá no Yuri Indica e você só vai saber se você entrar lá. Beleza, galera? Então, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.